E você vai gostar E cor da patatinha E cor da patatá Como é que a gente faz Pra também poder brincar Beba, 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 beba Bebe, beba, beba, beba Bebe, beba, beba, beba Beba, 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 beba Beba, beba, beba Nossa brincadeira vai agora começar Que língua engraçada Difícil de falar Então devagarinho Nós vamos te explicar É isso aí patatá Não esqueça das palavras separar Beba, 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 beba Beba, 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 beba Bebe, beba, beba, beba Bebe, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba Nossa brincadeira vai agora começar Ninguém entendeu nada Nós vamos te ensinar É fácil de aprender É fácil de aprender E você vai gostar 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 Como é que a gente faz Pra também poder brincar Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!